Boa noite pessoal. Bom, na minha palestra de hoje, Mário Ferreira dos Santos e o quadrante teontológico é um tema bem imponente. Por quê? Primeiro, aquilo que eu chamo de quadrante ou filosofia quadrante, que é a base apodídica, isto é, todos nós estamos inseridos, jogados arremessados no quadrante. Todo ser humano, desde que ele se levantou da sua animalidade, passou a ter consciência do quadrante. E o primeiro princípio, isto é, o absoluto, é o princípio ao qual nós chamamos de Deus. Não por acaso, por causa da desordem que dá, os seres humanos tendem a olhar para a realidade temporal cronotópica e absolutizar aquilo que é relativo, isto é, absolutizar o limitacional, absolutizar aquilo que é finito. É daí que vai surgir, por exemplo, a ideia de idolatria. Todo ser humano, ele é, por natureza, um ser látrico. O ser humano tende a ter ser absolutos. E aqui, seguindo a tradição teísta, que a gente pode encontrar em várias religiões, aqui trabalho transcendente, né? O absoluto só pode ser verdadeiramente absoluto se ele for transcendente. porque aquilo que chamamos de pai criador ou um primordial, o ser supremo, só ele é verdadeiramente absoluto. Bom, se você for ler as teses da filosofia concreta de Mário Ferreira dos Santos, nós, nas teses 27, teses 28, teses 29, ele vai estar trabalhando absoluto e vai tentar dar o conteúdo apodídico para o conceito de absoluto. E o que me chama atenção é que na tese 31, Mário Ferreira dos Santos, ele tem uma tese muito importante. Ele diz, o ser é, pelo menos de certo modo, absoluto e infinito. Que ser é esse que Mário Ferreira dos Santos está trabalhando? É o ser da tese 30. Na tese 30, da filosofia concreta, ele diz, o ser que sempre foi e sempre é, é plenitude absoluta de ser. Então, Mário, eu estou trabalhando aqui, é aquilo que eu chamo de primeiro princípio quadrante, a principiologia. Aquilo que os gregos tanto buscaram, isto é, arqué, o elemento primordial, ponto arquimediano, como diz a Arquimênesis, me deu um ponto de apoio, eu moveria o mundo. Então, desse ponto de apoio, só pode ser encontrado no absoluto. Por quê? Porque tudo aquilo que é relativo, finito, depende de um absoluto. E o absoluto, isto é, o verdadeiro absoluto, não depende de outrem. Mas, mas tudo aquilo que é relativo, finito, depende de outro. Como diz o Mário, é a Bialho, Deus, isto é, um primordial, e a Vé, a Lar, como diriam os muçulmanos, e esse Senhor Supremo, o Pai, que é Pai do Filho, e Filho, Jesus, que é Filho Jesus, desse Pai primordial, esse ser é absoluto por essência. E se ele é absoluto por essência, essa absolutidade é plenitude. Não existe, é impossível o nada absoluto, porque algo há. E esse algo que há, só o há porque existe esse ser absoluto. Mas é possível, entre o ato finito da realidade cronotópica temporal, substancial, e esse ser supremo, trabalhar o conceito médio, isto é, a decrescência meontológica. O conceito de meon, ele só pode ser positivo e fazer sentido, se ele for conceito médio, isto é, está entre o um primordial e a realidade criacional enquanto ato. Como eu sempre falei, né? Tudo existe, não existe passado ou futuro no um primordial. Logo, tudo é na nosa divina. O um primordial possui uma inteligência. E essa inteligência emanou. Deus emanou, onticamente, tudo que existe aí. Então, quando o filósofo sai da caverna do mundo sensível e vai até o mundo das ideias, ele tende a captar verdades apodíticas eternas e irrefutáveis. Veja que a tese do Platão é somente filósofos podem captar verdades metafísicas eternas. Então, veja como um filósofo é importante. Um filósofo, vamos dizer, ele tende a triscar ao mundo das ideias, ao mundo das essências verdadeiras, ontológicas, apodíticas. Ele tende a tocar um pouco dessa novos. Claro, claro, que nunca seremos como um primordial. Simplesmente impossível. Mas o um primordial deu a realidade criacional enquanto dimensão ôntica, isto é, o ato, aquilo que é substancialmente aí e assume forma fora lei de proporcionalidade intrínseca. Então, essa realidade que assume forma fora, lembrando que eu falei para vocês, a forma, ela é acatamentativa, isto é, ela veste a rilé, isto é, a matéria. Então, rilé deve ser submetido à morfé, como eu sempre digo, a partir do Danzio Scott, do Mário Ferreira de Santos, do Herman Dolly e outros filósofos, eu cheguei a essa conclusão. E esse Deus, isto é, esse um primordial que é absoluto, que é absoluto, ele tende a esgotar toda a realidade justamente porque não existe. Aquilo que o Olá chamava de círculo de latência, que possui a dimensão retrocipante-atecipante, o Mário vai chamar isso de anterior-posterior, é a evolução, é a evolução cósmica. Esse anterior-posterior não reverbera na nosa divina, porque tudo que é aqui e agora para mim, e possui um círculo de latência, na nosa divina, ela se esgota em todas as suas dimensões onticas, lembra dos acidentes, e dimensões ontológicas. Então, existem leis ontológicas que a gente não faz nem ideia que existem, mas existem. Posso ser que surjam novos filósofos daqui mil anos, dois mil anos, e capte essas novas leis, mas existem. Elas são quase que, enquanto potência, elas são quase que infinitas. mas Deus, por ser criador e eterno, ele esgota essas leis. Porque essas leis, por ser criaturidade, não podem ser eterna. É eva eterna, claro, mas não pode ser eterna. Porque existe a distinção criatura e criador. Então, voltando aqui, o ser absoluto, o primeiro princípio da filosofia quadrante, é aquilo que o Xenófones vai trabalhar na tríade, onipotência, onipresença e a formaticidade. Deus, o homem primordial, o pai criador, o eterno, ele é aformático. E se você encontra nas palavras de Jesus, conversando com uma mulher no tanque de Bethesda, se não me engano, a mulher samaritana. Isso, é a mulher samaritana. Perdão, se eu estiver citando errado o texto do Bíblio. Ele disse para essa mulher que Deus, o pai, o pai, o homem primordial, é espírito. o que isso indica? Indica que ele é aformático. Deus não possui forma, mas ao mesmo tempo que ele não possui forma, ele capta todas as formas, porque ele é criador de todas as formas. Só existe uma estrutura criacional geometrizante, onticamente, e uma raiz de sustentáculo ontológica nessa estrutura geometrizante de ótica, porque esse Deus é absoluto por natureza e sustenta ontico e ontologicamente tudo aí que existe. Então, na tese 31, Mário Ferreira dos Santos disse, o ser é, pelo menos de certo modo, o absoluto infinito. O absoluto aqui é um ponto muito importante. Não há quadrante sem absoluto, isto é, sem o verdadeiro absoluto, porque, por exemplo, a gente pode encontrar falsos absolutos. Todo ser humano possui um absoluto. Só você lembrar do conceito de idolatria. Se eu não adoro o verdadeiro absoluto, na lógica cristã, a trindade, e eu adorarei latricamente outro absoluto, chamarei ele de senhor. Não tem nada a ver com a perspectiva que muitos protestantes e meus irmãos protestantes trazem sobre os católicos, nada a ver. Não é nesse sentido, é muito mais amplo. Até porque eu não acredito que os católicos sejam idólatras. Quando você estuda um pouco de analogia antes, você entende o que os católicos estão trabalhando ao observar que Deus se fez imagem em Cristo Jesus. Então, eles tendem a tentar mimeticamente uma metésis, uma participação por meio da imagem. Enfim, não quero entrar nesse tema, mas é um ponto importante para a gente poder reverberar. Então, o que é o quadrante teontológico? O termo teontologia é um aspecto trinitatis, isto é, um aspecto da trindade. A gente pode estudar a teontologia, ou seja, o um primordial, a cristologia, um serial, que seria Jesus, e na minha opinião um serial mor, o principal um serial é Jesus. Isso não exclui outros uns serialis que reverberam em todo o cosmo desde que o homem se levantou da sua animalidade, justamente porque esse um primordial emana de modo gracioso sobre todas as culturas, mas a revelação, o ápice da revelação, na minha opinião como cristão, é Jesus Cristo. Por isso que eu chamo ele de um serial mor. Então, esse um primordial, essa teontologia, essa cristologia e essa pneumatologia que é trabalho o Espírito Santo, você é a trindade, é importantíssimo. Então, se são três pessoas, são três pessoas distintas em um Deus só, segundo a lógica cristã. Então, é totalmente possível trabalhar a pessoalidade da trindade em cada pessoa. Então, quando a gente olha para a teontologia, a gente está olhando para o primordial, para o Pai. o Deus Criador. Então, o Mário Ferreira dos Santos, ele constrói um quadrante. Que quadrante? O quadrante é justamente o primeiro princípio do quadrante teontológico, absolutidade, que eu já estou trabalhando aqui. Segundo princípio, independência. Terceiro princípio, que possui uma dualidade, que é o ingerado e o imprincipiado. E o imprincipiado. E o quarto princípio, a plenitude absoluta de ser. Se limites, porque só ele é plenamente ser. Então, esse quadrante é importantíssimo. O um primordial é ser, enquanto ser absoluto. Ele é independente, ele não depende de nada. Não depende de nada. Toda independência na realidade temporal, seja no eu, na realidade, extramentes, ou no outro, é independência relativa. Nunca absoluta. Terceiro aspecto, o um primordial é ingerado. Porém, esse um primordial ingerado gerou um serial morto, Jesus Cristo. Por isso que Jesus, quando Jesus falava quer adorar, bom, bom só Deus. É justamente isso. Jesus disse, logo após ele ressurgir dos mortos, é me dado todo o poder. Quem deu o poder? O Pai. É me dado todo o poder no céu e na terra. Quem deu o poder para ele? Autoridade, o Pai. Quando Estevão vê Jesus à destra do Pai, é justamente isso. Jesus foi gerado. Foi gerado. A gente pode trabalhar aqui a dívida indeterminada no contexto alfa, na questão da cristologia, pode, mas não vou entrar nesse tema também, mas é um tema importante aí. Mas Jesus foi gerado. Já o Pai não é. O Pai é ingerado. O Pai é imprencipiado. e, por fim, a planetor de absoluta de ser. Eu quero, para terminar a minha colocação, trabalhar aqui dois conceitos que o Mário reverbera no livro Filosofia Concreta, que é o conceito de finito, enquanto privatidade ou privati... privaticidade e negatividade. Veja o que o Mário disse. O termo infinito pode ser tomado privativa e negativamente. O infinito privativo, segundo o Mário, consiste na ausência de uma finitude. Deus não se submete, por isso ele é independente, ele não se submete à finitude. Deus é infinito privativo no sentido de não possuir nenhuma ausência finital nele. logo logo existe um infinito que o Mário chama de infinito negativo, que consiste, segundo o Mário Ferreira dos Santos, em não ter propriamente limites. E o Mário deixa claro, a gente não pode reduzir esse não ter propriamente limites a uma dimensão de infinidade quantificada. Nós devemos olhar para Deus a partir de um quântum. O ilimitado, isto é, o infinito negativo, que consiste em não ter propriamente limites, é justamente considerando que Deus não possui fronteiras. então, olha o Mário diz, se considerarmos os limites como a fronteira do seu poder, ao ser absoluto, não se antempõe fronteiras, não existe fronteiras em Deus. Já na realidade, cronotópica, sim. Na realidade criacional, sim. No terceiro princípio, o quadrante, sim. já no ser absoluto, não. Então, o um primordial é infinito. É infinito. E ele sustenta tudo. Sustenta todas as coisas. Ele é o pai da eternidade. Não há filosofia, não há metafísica sem a compreensão do primeiro princípio quadrante. Sem o verdadeiro primeiro princípio quadrante, todo filosofar cai por terra. Então, existe esse quadrante teontológico. Um primordial enquanto absoluto, um primordial enquanto independência, um primordial enquanto ingerado e imprecipiado e um primordial enquanto plenitude, plenitude absoluta de si. Veja, se eu digo um primordial é absoluto e digo ele é independente, a sua própria independência retrocipa na absolutidade. Então, Deus é independente absolutamente. Se eu digo Deus é absoluto e absolutamente independente, essa absolutidade independente de Deus é ingerada. então, Deus é absolutamente ingerado, Deus é absolutamente imprecipiado e ele é absolutamente pleno de ser, sem limites, porque ele é plenamente ser. Então é isso. tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto